La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Sim, essa é a nova danta que vocês vão conhecer agora Com franja, com cabelo menos definido, mais volumoso E eu vou lhe ensinar como fazer um corte com muitas camadas Sem perder o comprimento do fio, ideal pra cabelo cacheado E eu vou lhe dar a opção de cortar com e sem franja, tá? A franja não é obrigatória, eu queria um pouco mais de volume E tô me amando Quer saber como cortar cabelo cacheado em casa? Vem comigo! Pra evitar qualquer susto de cortar demais o cabelo e ele encolher depois que ficar muito finalizado Eu já finalizei ele com muita definição E eu já ensinei a minha finalização perfeita aqui no canal Eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards e aqui embaixo também E eu dei uma bagunçada na raiz já pra dar muito volume Porque é a forma que eu uso meu cabelo Por isso que eu não vou cortar o cabelo molhado Porque com ele seco você consegue ver exatamente como e onde ele vai ficar Porque o grande problema no cabelo cacheado é ele encolher E aí eu fiz a divisão, como eu tô mostrando aí pra vocês E fui cortando camada por camada Pegando a lateral, unindo na frente os dois lados e cortando E aí o que eu chamo esse corte de meio de limpeza É que aí se eu fui vendo um cacho que ficou um pouco grande Tá com as pontas muito secas Não tá formando mais cacho Ou aquele cacho que ele vem todo grosso E na ponta ele dá uma super afirma Essa parte lateral é a parte que pra mim dá mais volume Então eu cortei um pouco mais E aí vai de gosto, tá? O quanto que você quer cortar Quantas camadas você quer Lembrando que quanto mais camada, mais volume Aí a parte da nuca, que é essa parte que eu tô cortando agora Eu trouxe pra frente Em vez de vir pela lateral Eu trouxe pela frente e cortei A câmera deu uma bela desfocada, mas tudo bem E aí parti no meio de novo Porque é como eu uso meu cabelo normalmente Eu vou cortando e jogando o cabelo pro meio Agora que eu tirei esse grampo Tava meia hora na minha boca Já pra ver como que ele tá ficando Então é bom de cortar o cabelo seco assim E super definido Porque você já vê como que vai ficar E aí a parte da frente eu cortei uma mecha um pouco maior Porque eu queria camadas menores nessa parte do cabelo E aí ó, eu fui cortando sem dó nem piedade E sempre cortando e jogando o cabelo pro lado Pra ver o tamanho que tá E agora a temidíssima França A parte da França, como eu já falei pra vocês É super opcional Se você não quiser, você pode pular essa etapa E se você tá gostando desse vídeo Não esquece do like Porque é muito importante Assim eu vou saber se vocês querem mais vídeos assim Coisas que eu faço e me trago aqui pra vocês E se inscreve no canal se não for inscrito ainda, mulher Perdendo tempo, só clicar aqui embaixo e inscrever-se Pra fazer parte desse canal incrível E cada vez cresce graças a vocês Agora vamos ao tal corte da tal franja Que é tão temido por mim Quem já segue meu canal mais tempo sabe Que eu já cortei a franja aqui uma vez E deu muito errado Eu simplesmente passei a tesoura Quando eu passei a tesoura Eu pensei Eita lasqueira, bagaceira No caminho da feira Que merda que eu fiz Quando eu terminei de passar a tesoura Eu lembrei O cabelo vai encolher Essa merda vai parar no meio da minha testa E eu vou ficar parecendo uma jacu Com essa franja no meio da teta Quando eu embolei Esse tanto de cabelo Que eu tinha cortado Eu pensei Que que eu fiz Mas esse aqui deu certo Eu garanto Como nessa parte Eu tinha feito dedo liso Então tá bem definido Ficou mais fácil de cortar Então eu escolhi quais caixas Eu queria cortar E fui cortando Corta pouco E vai vendo quanto que você quer cortar mais Não corta de vez Pra não tomar um susto Do cabelo encolher Ou cortar muito o cabelo Corta tipo uns 3, 4, 5 caixinhos Já tá ótimo pra dar esse efeito Esse resultado aqui Eu já bagunciei muito ele Eu já fiz várias fotos Então aqui é um cabelo bem podrinho Bem bagunçado mesmo Mas se não for o seu estilo Você super pode usar mais definido Com as camadas Vai dar muito mais volume E vai aparentar mais cabelo Porque você vai ter várias camadas E vários caixinhos aqui em cima Quanto mais camadas você cortar Mais volume seu cabelo vai ter Se você tem alguma amiga Que queria ser cacheada Com franja E acha que não é possível Ou alguém que você conhece Que quer ter mais camadas Mais volume no cabelo Manda esse vídeo pra ela Compartilha no WhatsApp No Facebook Onde você puder Espero muito que você tenha gostado E é isso Um beijo Até o próximo E tchau Ai como eu tô me amando